Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse cachecol masculino super fácil. Eu tô apresentando ele como masculino, mas é claro que você pode fazer unissex. É só um ponto um pouco mais reto, então é só uma sugestão mesmo. Se você já gostou dessa peça, clica em gostei e também compartilha com as suas amigas tricoteiras pelo Facebook, WhatsApp. E toda semana tem passo a passo novo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreve pra acompanhar todos os vídeos. Então vamos aos materiais. Pra fazer esse cachecol, eu utilizei 100 gramas de linha 100% acrílica pra agulha número 6. Ele ficou com 120 cm de comprimento. Trabalhei com um par de agulhas número 12. Precisei de tesoura e agulha de tapeçaria pra fazer os acabamentos. E pra acompanhar a videoaula dessa peça, é só continuar assistindo o vídeo. Com 16 pontos na minha agulha, eu vou trabalhar num ponto fantasia. Bem simples e bem fácil. Ele é múltiplo de 4. Então você pode aumentar ou diminuir o cachecol a cada 4 pontos. Então a primeira sequência, eu vou fazer um cordão de tricô. O que significa que eu vou trabalhar com um tricô. Tanto na frente quanto no verso. Então, fiz a primeira carreira toda em tricô. Vou fazer o verso também em tricô. Agora, a terceira carreira, eu vou trabalhar como se fosse o ponto 2 barra 2. Então, vão ser 2 meias, 2 tricôs, barra 2 por 2, né? 2 meias, 2 tricôs. Trabalha essa repetição. E a quarta carreira vai ser igual. Eu vou fazer a mesma sequência, barra 2 por 2. Finalizo com 2 tricôs. Agora, a quarta carreira. Mesma repetição. 2 meias. 2 tricôs. E essa é a minha sequência do ponto fantasia. Então, é uma sequência que eu vou repetir a cada 4 pontos. E a cada 4 carreiras. É super fácil de fazer. O ponto rende muito. Principalmente porque eu tô fazendo com a agulha bem grossa. Então, vai render bastante o trabalho. E é isso. Eu vou seguir trabalhando. E eu volto pra seguir com as instruções. Eu trabalhei todo o meu novelo de 100 gramas. Porque esse cachecol eu não vou fazer com franja nem nada. Eu vou fazer só... Mesmo ele liso. Ao todo, foram 100 gramas. E ele tá com 120 centímetros. Então, se você fizer ele mais largo ou mais comprido, você vai precisar de mais linha. Eu vou fazer uma última carreira fechando esses pontos. Trabalho um tricô. Volto esse ponto pra agulha. Trabalho dois pontos juntos em tricô. Cheguei aqui no final. Eu vou passar essa linha. E agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer os acabamentos. Eu vou passar essa linha entre alguns pontos aqui de cima. Vou dar um nó. Depois que eu dei o nó, eu vou passar ainda por alguns pontos. E vou cortar essa linha. Desse jeito, fica escondido. Faço a mesma coisa do outro lado. E o meu cachecol tá pronto. Bom, então esse foi o resultado. Eu fiquei bem satisfeita. Bom, o ponto tá bem soltinho por causa da agulha. Então, tá bem confortável de usar. O passo a passo escrito tá no meu blog. Eu vou deixar um link nesse izinho pra vocês e também na descrição. Deixa nos comentários o que você achou dessa peça. Se você vai fazer. E se fizer, manda foto pra mim pelas redes sociais. Que eu vou amar ver o seu trabalho. E também me acompanha por lá, que eu tô sempre interagindo com vocês. Pedindo sugestões de peças. Mostrando bastidores. Um grande beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.